Música É isso aí, infelizmente não deu né Norcio? Foi quase, foi quase Foi quase, caímos hein? 41º de 2700 encassetado A mão é estéril, você acha que tinha a foto do cara? Eu acho assim, eu tinha 24 blinds, o cara abriu de eyes e dama no cutoff, eu era small blind Aí eu tinha 24 blinds, eu pensei, eu poderia dar uma volta menor pra ver se induzia ele a estourar pra menor Mas ao mesmo tempo ele poderia estourar rei dama, valete dama nepado, valete 10 nepado Eu achei melhor estourar logo pra reduzir, jogar mais seguro, tentar garantir o pote e tal E eu achei que não ia foldar eyes e dama, com certeza, talvez eyes e 10 ele foldasse, eyes valete, talvez foldaria mais eyes e dama não Então eu prefiro jogar mais seguro, acho que é uma situação mais ideal pra mim Tá, a gente tava conversando ali fora, logo depois que você caiu E eu queria que você falasse aqui pra gente, ao vivo, agora tá gravando O que que faz com o par de 10? O par de 10 é complicado, né? Não, PC, é um recado pro PC agora Fala par de 10, folda O par de 10 folda, folda Fuda PC, folda PC não sabe o que é com o par de 10 Não é Blackjack isso aqui, não é Blackjack O par de 10 splita e dobra a parada, é isso aí Parabéns mais uma vez Valeu Quais são os próximos eventos? Eu vou jogar todos os WSP daqui pra frente, provavelmente Vou jogar o main event do Wynn também, que é um torneio bom com estrutura boa Quando é? É 4 de julho, se eu não me engano, 2.500 dólares o buy-in Fica a dica aí, porque eu gostei bastante de jogar lá E qual é o stack? Acho que é 30 mil fichas Eu joguei, o primeiro torneio que eu joguei em Vegas foi o do Wynn de 1K Já peguei segundo logo de cara, a estrutura é muito boa lá, vale a pena jogar A estrutura é boa ou os caras são ruins? As duas coisas, a estrutura é boa, os caras são ruins e o troféu é bacana O troféu é de mármore É, eu vi muito bacana E os caras lá não folda par de 10, né? Os caras não folda É tudo igual ao PC É isso aí, babylisca Ora só Ora, querida, eu vou ficar